O gabinete vai te pegar É que se pelo menos você tivesse um diploma Eu sou doutor em ciências ocultas, filosofia dramática, PDD, charlatâmica, biologia dogmática, astrologia eletrônica Pede pra cagar e sai, ô rapaz, pede pra cagar e sai Tu jogar ruim é pra carai, pede pra cagar e sai